Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Interpretações Filosóficas da Física Quântica Parte 2 De autoria de Oswaldo Pessoa Júnior Oswaldo é formado em Física e Filosofia pela USP. Fez o doutorado sobre a Filosofia da Mecânica Quântica na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Recebeu o prêmio Jabuti pelo livro Conceitos de Física Quântica. Atualmente, é professor de Filosofia da Ciência no Departamento de Filosofia da USP. Na primeira aula, apresentamos três grandes blocos interpretativos do mundo quântico. As duas primeiras eram realistas, ou seja, eram interpretações que apresentam um retrato do mundo que é independente do observador. A realidade existiria da maneira que diz a teoria quântica, mesmo que não haja ninguém observando. Então, as primeiras duas interpretações, que supõem que existe uma realidade independente do observador, elas terão que pagar um preço por isso. E, no final dessa aula, a gente vai ver qual é esse preço. É a não localidade. A suposição de que existe uma realidade o tempo todo que se comporta segundo a teoria quântica leva a uma realidade estranha. Essa realidade é estranha. A primeira visão que a gente examinou foi a visão ondulatória, onde ocorrem colapsos instantâneos. Esses colapsos podem ser devido à consciência do sujeito, do observador, ou podem ser devido à aparelhagem. Mas, de qualquer maneira, ocorrem esses colapsos, onde uma onda super espalhada pode subitamente se reduzir a um pacote de onda bem pequeno. O colapso é algo estranho. A segunda visão realista que foi mencionada, a gente chamou de dualismo realista. Essa visão pode ser elaborada sem colapsos. Isto, então, é uma grande vantagem. Mas, em troca, tal visão postula a existência de ondas vazias. Ondas que não têm energia e que não podem ser detectadas. É como se fossem fantasmas que são postulados na realidade, fantasmas que ninguém nunca vai ver. Isto também é estranho. Por conta destas estranhezas, boa parte dos fundadores da teoria quântica resolveu desistir de fazer uma representação da realidade não observada. Claro, a física vai descrever a realidade observada. Mas a realidade que ninguém pode observar? O que é isso, uma realidade não observada? Se ela não é observável, por que nos preocuparmos com ela? Essa é a filosofia da visão ortodoxa. A física quântica só deve se preocupar com o que é observado. E essa postura tem um nome. O nome mais específico é descritivismo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.